Novena a Nossa Senhora da Rosa Mística Oração inicial para todos os dias da nossa Santa Novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Deus Pai, Criador do céu e da terra Obra mais perfeita de toda a vossa criação é Maria Mãe de vosso Filho Jesus, o nosso Salvador Venho com alegria vos louvar pela vossa obra-prima Aquela que preparastes livre do pecado É motivo de complacência aos vossos olhos É a mais linda das flores E o seu perfume eleva a alma até o ponto de inebriar A quem medita suas prerrogativas No casamento realizado na cidade de Caná da Galileia Sem que alguém suplicasse, Maria intercedeu ao seu Filho Divino E conseguiu a transformação da água em vinho Também eu quero mostrar as minhas dificuldades E que resolvidas, creio que terei mais um motivo para louvar-vos, Deus de amor Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oitavo dia da nossa novena Os milagres praticados por Jesus durante sua vida mortal São chamados sinais para comprovar a sua missão sagrada de Redentor Para que o povo se convencesse da variedade das aparições Aconteceram muitos fatos miraculosos A ciência não sabe como explicar Entre eles narram-se A cura instantânea de uma criança de 5 ou 6 anos Que por causa da poliomielite não podia andar Nem sequer manter-se de pé Ela foi levada no colo até a igreja Depois viram na erguesse em um instante e caminhar sozinha Foi mostrada a multidão Em uma varanda de um prédio em frente da igreja Todos puderam verificar com grande emoção a cura sucedida A pequena corria de um lado para o outro Daqui para ali Na varanda Ela, na sua inocência Disse que viu Nossa Senhora sorridente Outro caso bem notório foi de uma moça de 26 anos E a doze padecia De uma forma grave de tuberculose E desde os 9 anos já não conseguia pronunciar uma única palavra Subitamente entoou um cântico de júbilo Com voz forte, timbrada e clara Ambos se mantiveram posteriormente Sempre em perfeito estado de saúde No terceiro caso Bem notório ocorreu em uma casa particular Quando a aparição acontecia na igreja Uma senhora de aproximadamente 36 anos Obteve a cura instantânea Ela não era normal Porém não era totalmente débil mental Não falava E ainda pior Não era capaz de governar as suas próprias necessidades Seu pai, na manhã das aparições Foi à igreja particular da missa E rezar a Nossa Senhora A enferma era cuidada pela cunhada Que às vezes se oferecia para assistir E fazer companhia Enquanto na Sé as pessoas se dedicavam A oração rezando o terço Ela exclamou em sua casa Ó minha querida Senhora Se tu verdadeiramente aparecesses na Sé Cura esta infeliz Naquele precioso momento A doente estava completamente curada Ó Senhora minha Quero também ter a fé Que demonstraram tais imaculados Creio que a graça que eu peço nesta novena Me ajudará a crescer nas minhas virtudes Amém Oração final Quisera meu Deus Elevar orações com o mesmo fervor Confiança e gratidão Como fizeram os santos Que hoje cantam eternamente no céu Assim nos animam São João Eudes Considerado o precursor Da devoção ao Imaculado Coração de Maria Santo Antônio Maria Claret Fundador da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria E o Doce São Bernardo Autor de lindas orações Dirigidas à vivência da fé Da esperança e caridade Começando por Maria A Rosa Mística Com o perfume de suas virtudes Repito as preces de Santa Catarina de Sena Ó Senhor Ouve as vossas servas E não repareis nos seus inúmeros pecados Peço-vos que o vosso coração Todos os servos e servas da vossa Santa Esposa à Igreja Para que sigam pela via da cruz Sobre as pegadas do manso Cordeiro de Deus Fazeis que sejam como os anjos em vestes humanas Pois os chamastes para administrar E distribuir o corpo e o sangue do precioso Filho O nosso Senhor Jesus Cristo Concedem-nos a graça Que vos suplicamos nesta novena Para que possa mais amar-vos e glorificar-vos Com eles Com eles e por eles Assim como todos os amaram Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Nossa Senhora da Rosa Mística Rogai por nós Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Caros espectadores Agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual Através da oração e ensinamentos religiosos Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações E proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual Ao encerrarmos esta experiência significativa Queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal Para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual Meditação e reflexão Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade E nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas Até breve E que a luz divina guie cada passo de sua caminhada Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual Obrigado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus é 2014 Fiquem com Deus e 이후